Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, e agora pra falar também sobre o Ângelo, que vive o seu melhor momento com a camisa do Santos. Tá ganhando confiança e tem tido uma grande sequência com o treinador Orlando Ribeiro. Quero falar também sobre ele mesmo, Orlando Ribeiro. Tá bem ele no comando do Santos? Cinco jogos, três derrotas e duas vitórias. Orlando pode ser uma boa opção pra 2023? Vamos discutir muito sobre isso aqui neste vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Upsportes.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. QR Code na tela, bônus varanda cinco pra você, varanda maiúsculo e o numeral cinco. E olha, você pode realizar apostas em jogos do Brasil e do mundo todo, em várias modalidades esportivas. Utilizando o bônus do canal Varanda 5. É só clicar no link fixado nos comentários ou acessar o QR Code no canto superior esquerdo da tela. Hoje tem jogo da Série B, final de semana, aliás, meio de semana também tem Copa do Brasil. Amanhã tem Flamengo e Corinthians, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Eu já fiz a minha aposta, você também pode fazer o mesmo. Então corre lá, upsportes.bet, em parceria com a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Ângelo. O Ângelo vive o seu melhor momento com a camisa do Santos Futebol Clube. Ele que tem apenas 17 anos de idade, tem conquistado uma sequência de jogos com o Orlando Ribeiro. E com o Orlando Ribeiro, ele tem jogado muitas vezes pelo lado esquerdo e alternando, né? Jogando também pela direita. Ontem vimos isso, no primeiro tempo, o Ângelo jogando pela esquerda do ataque e o Lucas Braga jogando pela direita. Já no segundo tempo, nós tivemos a inversão. Inclusive, o gol do Santos, o gol do Lucas Braga, o quarto gol, sai de um cruzamento do Ângelo, né? Sai de um cruzamento do Ângelo. E também, o primeiro gol do Santos, o primeiro gol do Lucas Braga, também sai de um cruzamento do Ângelo pela esquerda. Veja, então, duas jogadas ontem de gols do Santos, o primeiro gol e o quarto gol saiu dos pés do Ângelo, né? O primeiro gol pela esquerda e o quarto gol pela direita. Isso mostra claramente a mão do Orlando Ribeiro. Então, o Ângelo tem crescido demais de rendimento. É um jogador que tem muita qualidade, sofre muito ainda com as finalizações, né? A gente percebe o Ângelo tentando mais chutar pro gol, tentando mais finalizar, mas não tem tido ainda o resultado esperado. Isso é fruto de treinamento, isso é fruto realmente de maior dedicação, persistência do Ângelo pra que ele possa balançar as redes mais vezes. É importante pra um jogador da qualidade e do potencial do Ângelo, né? Fazer gols. O Ângelo realmente tá devendo nesse quesito, tá devendo nesse aspecto. Agora, em contrapartida, tem sido doado demais, tem sido um jogador muito importante, especialmente com a chegada do Orlando Ribeiro para o time principal. Ângelo, neste momento, é titular absoluto do Santos, tem sido destaque nas últimas partidas. Ontem, foi um dos melhores em campo na vitória por 4x1 para o Juventude. E olha que ponto importante, o Ângelo nunca marcou um gol jogando na Vila Belmiro, né? Portanto, tá faltando realmente esse detalhe para o jogador Ângelo e um detalhe muito importante no futebol, né? Futebol vive de gols, né? Vive de gols e atacante que não faz gol morre de fome. Agora, meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre Orlando Ribeiro? Olha, com a vitória de ontem, Orlando chegou a cinco jogos no comando do Santos, são três derrotas e duas vitórias. Tá aí, portanto, um aproveitamento menor a 50% do Orlando Ribeiro. É claro que ontem foi o adversário, talvez, com menor complexidade, né? Que o Orlando Ribeiro enfrentou. Ele que já havia treinado o Santos diante do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, jogos complicadíssimos, sem sombra de dúvidas. E agora, com a vitória de ontem, ele acumula a sua segunda vitória no comando do Santos. O Orlando tem mostrado muita personalidade, tem mostrado realmente que conhece de futebol, é um conhecedor de futebol e potencializado alguns jogadores, como é o caso, por exemplo, do Ângelo, que citamos há pouco. Vimos também a oportunidade que ele está dando para o Ed Carlos e também agora para o Miguelito. O próprio Felipe Jonathan, nas mãos do Orlando Ribeiro, está indo muito bem pela esquerda. Ontem fez um jogo regular o Felipe Jonathan, mas também tem evoluído nas mãos do Orlando Ribeiro. Portanto, é um treinador com muito potencial. Agora, falar em Orlando Ribeiro para 2023 me dá a impressão ainda de uma precipitação, né? O Orlando é um treinador que tem muito potencial para ser treinador realmente de times de cima, né? Ou seja, deixar a base em curto, médio prazo, mas me dá a impressão que o Santos ainda é muito grande para o Orlando Ribeiro, né? Isto porque uma coisa é você pegar uma final de competição, como é o Campeonato Brasileiro, onde o Santos praticamente, quando ele assumiu, já tinha matematicamente chances mínimas de rebaixamento. Outra coisa é você pegar uma temporada desde o início, né? Onde a pressão é muito maior, temos Campeonato Paulista, poderemos ter o ano que vem Copa Sul-Americana, chances remotas de Libertadores da América, temos aí Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro todo pela frente em 2023, num ano que é o último ano da gestão do presidente Andrés Ueda e a cobrança vai ser muito maior. Então, eu entendo que, neste momento, cogitar a efetivação do Orlando Ribeiro para 2023 me parece precipitado. Entendo que o Santos deve, sim, procurar um treinador para o ano que vem. Muito se fala em Cuca para o próximo ano, se fala também em Voivoda, né? Dois treinadores empregados, o Cuca que está no Atlético Mineiro, o Voivoda que está no Fortaleza. Não é nada fácil tirar nenhum dos dois nomes, né? O Cuca já manifestou a intenção de continuar no Atlético Mineiro, porém não é sabido se o Galo vai realmente ficar com o Cuca para o ano que vem. Já o Voivoda, o Fortaleza, através do presidente Marcelo Paz, quer o Voivoda para o ano que vem, mas o Voivoda tem outras propostas do mercado. E já se fala que o Santos já teria, inclusive, procurado o staff do Voivoda para entender a situação do treinador, pensando já em 2023. Vamos aguardar, é importante que o Santos realmente consiga antecipar o seu planejamento. Até agora, não temos praticamente nada, né? Trabalhado para o ano que vem, apenas a renovação do Camacho, que é muito pouco, né? A renovação do Camacho é muito pouco para um time que pensa e visa em fazer um 2023 melhor. E olha, é um ponto importante, hein? Nada de executivo de futebol até aqui. Tudo bem que o treinador pode demorar um pouco mais, porque o Santos deve estar atrás de um treinador que, neste momento, está trabalhando, né? Então, precisa aguardar acabar os campeonatos que o treinador, o possível treinador, esteja disputando. Mas o executivo de futebol, a demora nesta contratação, realmente deixa uma preocupação no ar. Deixa uma preocupação que a diretoria do Santos possa ainda não ter aprendido com os erros, com a demora excessiva na gestão do presidente André Zueda. Vamos aguardar e torcer para que o Santos evolua nesta parte administrativa, porque, em campo, ontem nós tivemos um bom resultado que deixou a torcida muito feliz no dia de hoje. Lembrando que foi contra o Juventude. Basta o Santos agora repetir a atuação de ontem contra o RB Bragantino na próxima rodada, contra o Corinthians e o Flamengo. Os três próximos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos varandeiros, informações do Peixe. Para você que está ligadinho no canal, um grande abraço, valeu galera, tchau!